Gente, eu vou contar agora uma história comovente de sorte. Está no site do Patos hoje, essa matéria, um veículo, vem lá uma menina dirigindo, vem com quatro pessoas caíram, não vamos saber mais detalhes com a reportagem, mas basicamente, imagina você, está lá no meio rural, de repente, cadê o freio? Cadê o freio? E aí, salve-se quem puder, salve-se quem puder, vai tentar passar pela ponte. Vamos mostrar a imagem? Oh meu Deus, aqui ó, chama! Agora a gente vai chegando aqui no local, já vi ali a equipe do bombeiro, está o pessoal do bombeiro trabalhando aqui. Ó, parece que o pessoal já está, mais ou menos, trabalhando aqui para fazer a retirada do carro, é isso? Vamos ver se a gente consegue ver, olha lá, já foi feita a retirada das vítimas, olha o carro lá embaixo, e uma vítima aqui ó, sendo socorrida pelo bombeiro. Pelo bombeiro, deixa eu chegar aqui mais, mais rápido, o pessoal já vai colocar ali na, na ambulância. Vamos ver, vamos ver, está sendo colocado ali na, na ambulância. Deixa eu acompanhar aqui o trabalho então, um pouco de bombeiros. Só trabalhando para fazer o resgate de mais essa, essa vítima. A Dona Irene estava no carro também, né Dona Irene? Estava, estava sim. Que susto, hein Dona Irene? Muito, muito, muito. Oh meu Deus, o carro perdeu o freio, você já estava me contando. Perdeu o freio, perdeu o freio. Ele, parece que ele vinha dando um defeitozinho, se engasgando. E depois ele, quando chegou na descida, ele pegou o embalo, o freio não pegou. E aí chegou aqui na curva? É, ela veio tentando, tentando fazer a curva, para ver se colocava ele na ponte. Mas, ele já passou muito na beirada da estrada e pegou na seca e voou dentro do fogo. E aí era a senhora e mais... Três irmãs. As três irmãs? Eu e mais três irmãs. Dona Irene, a senhora reza muito, né? Muito, muito, muito. Foi Nossa Senhora, foi nós lá. O carro voou e foi estacionando para ir para um avião lá dentro do fogo. Não teve aquela batida forte? Só teve um barcozinho, a hora que chegou na beira do fogo, parece que a frente dele, o para-choque, pegou e jogou a frente dele, próximo, bateu lá na beirada do fogo. Livramento de Deus. Livramento. Foi Nossa Senhora. E a senhora está aqui conversando comigo e já não teve nada. Foi eu que escalei o morro do fogo, subi o morro, fui no vizinho aqui, perto, e procurei ajuda. E aí a ajuda veio, o bombeiro aqui, o pessoal, as duas irmãs da senhora, como é que é o nome delas? Maria Perpétua, Maria Rita e Terezinha. Então, eram? Nós somos quatro irmãs. Quatro irmãs, que estavam todas do carro. Terezinha mora em Patos, nós mora em João Pinheiro. Ô meu Deus. Mas aí, embora. Estava indo embora para João Pinheiro. Ia embora para João Pinheiro. E Deus tocou a mão dele aqui e não deixou nada de mais grado acontecer. Foi Deus aqui mesmo, foi Deus. Está todo mundo consciente, né? Está todo mundo consciente, todo mundo, todo mundo. E a senhora ilesa? Eu, foi a que menos. Não machuquei, nada, 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 nada. Graças a Deus. Amém. Amém. Nossa Senhora. Livramento, gente. Vocês veem a altura que é ali, a ponte, é um negócio impressionante. Quer ver? Deixa eu ir lá mostrar para vocês a altura que é aqui a ponte, gente. Ela é muito alta aqui, né? E ela dizendo para a gente que, olha, meu Deus. Aqui o carro desceu aqui, ó. Vamos tentar descer lá então. Gravando é mais difícil, né, gente? Mas nós vamos tentar escalar aqui o pessoal do material do bombeiro, que foi feito a escalada aqui para retirar essas vítimas. Aqui o pessoal do bombeiro está aqui ainda. Ai, está fazendo a retirada da terceira ali, gente. Olha, gente, ó. Aqui, ó. E ela está, olha, muito bem. Aqui foi livramento de Deus, né? Foi por Deus. Foi por Deus. A senhora está bem? Estou, eu não estava no carro. Ah, a senhora não estava no carro. Não, eu vi porque... A senhora desceu para ajudar. Foi, aí eles vieram. Eu ia te ajudar a subir. Você desceu lá para socorrer. Eu estava na minha casa, né? Estava indo embora. Deixa eu descer aqui para mostrar para vocês. Cuidado aí, tá, mano? É, vou tomar bastante cuidado aqui, porque senão eu vou dar trabalho para o bombeiro aqui. Ele vai descer só até aqui para mostrar para vocês como é que é aqui, gente. Olha ali. Olha só. Cuidado com a corda. Vou parar aqui que tem uma corda. Mas olha aqui. Olha aqui para vocês verem. O bombeiro está fazendo uma escalada. É um rapel aqui, ó. Nós somos ao vivo, 18 horas e 9 minutos. Patos Hoje. Parabéns aí pelo brilhante trabalho, né? Pessoal do site Patos Hoje, Patos de Minas. O acidente, gente, foi na estrada de acesso à comunidade da Onça, zona rural de Patos de Minas. As quatro irmãs voltavam para Patos de Minas e três delas seguiam para João Pinheiro, onde moram. Elas estavam na casa de outra irmã que mora na localidade. No meio do caminho, o veículo Voyage, portanto, apresentou defeito e perdeu freio. Você viu aí, portanto, a matéria. Obrigado, Patos Hoje. Parabéns pelo brilhante trabalho do site. Gente, tem hora que existe o sobrenatural. Existe a sorte. Existe a sorte. Aí você vai me dizer, Will, mas será que não tem a data para a gente morrer? Pode ser até que tenha. Mas tem hora que a gente dá um cangapézinho na morte. Eu acho que ela dá uma cochilada e a gente, né? Porque essa ponte aí, gente, 10 metros por solo. Você imagina, olha lá, o carro, olha o impacto disso, só a altura, né? E sobreviveram as quatro irmãs. Olha só que bacana. Olha o braço de Deus, né? Olha a fé. Você imagina. É muita sorte. É muita sorte. Se faltou sorte na hora que faltou o freio, sobrou sorte na hora do acidente. Eu acho que é por isso que a gente precisa rezar, a gente precisa orar, a gente precisa agradecer a Deus. Precisa exagerar muito, mas eu acho que agradecer a Deus, ter essa relação de agradecimento com Deus, né? Pedir paz, tranquilidade, fé, coragem e resiliência, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Porque a gente está aqui em nome de Deus, para passar e às vezes carregar uma cruz com inúmeros problemas, dificuldades e fatalidades. Mas é por isso que aqui nós estamos, para se encontrar com Deus e acreditar na fé.